Abre a capa abraça que vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abre a capa abraça que vira mágica É festa todo dia, é só felicidade Abre a capa abraça que vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abre a capa abraça que vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abre a capa abraça que vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abre a capa abraça que vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abre a capa abraça que vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abre a capa abraça que vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abre a capa abraça que vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abre a capa abraça que vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abracadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abracadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abracadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abracadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abracadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abracadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade Abracadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abracadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abracadabra, um toque vira mágica 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 Abracadabra, um toque vira mágica